Obrigado, amores. Barassione, cacau um pouquinho. Amanhã, outro dia. Lua sai, vintania. Abraça uma luta que passa no ar. Beija, brinca, deixa passar. E no ar de outro dia, meu olhar sujia. As pontas de estrelas, perdidas no mar. Pra chover de emoção, trovejar. O raio se libertou, clareou muito mais. Se encantou pela cor lilás, prata da luz do amor. Céu azul, eu quero ver o coração. Linho, comendo e sol. Vim, gente, pra ver e viajar. No teu mar de raio. Eu quero ver o boro só. Linho, comendo e sol. Vim, gente, pra ver e viajar. No teu mar de raio. Vim, gente, pra ver e viajar. No teu mar de raio. Amanhã, outro dia. Lua sai, vintania. Abraça uma luta que passa no ar. Beija, brinca, deixa passar. E no ar de outro dia, meu olhar sujia. As pontas de estrelas, perdidas no mar. Pra chover de emoção, trovejar. O raio se libertou, clareou muito mais. Se encantou pela cor lilás, prata da luz do amor. Eu quero ver o boro só. Eu quero ver o boro só. Lindo, comendo e sol. Vim, gente, pra ver e viajar. No teu mar de raio. Vamos chamar o síndico. Vou pedir pra você ficar. Vou pedir pra você voltar. Eu te amo. Diga! Obrigado, meus amores. Valeu! Vou pedir pra você ficar. Vou pedir pra você me amar. Eu te amo. Eu te adoro. Eu amo. Valeu! E a semana inteira. Fiquei esperando. Pra te ver sorrindo. Pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro. Só se quer, mas quer, mas quer, mas quer, mas quer, mas quer, mas quer amar. De qualquer maneira. Não quero dinheiro. Eu quero amor sincero. Isso é que eu mais quero. Isso é que eu mais quero. Grito ao mundo inteiro. Não quero dinheiro. Eu só quero amar. Eu espero pra ver se você vem. Eu não te troco nessa vida por ninguém. Eu te amo. Diga! Eu te amo. Diga! Eu te amo. Diga! Eu te amo. Diga! Acontece que na vida a gente tem que ser feliz por ser amado por alguém. Eu te amo. Eu te adoro. Meu amor. A semana inteira. Fiquei esperando. Pra te ver sorrindo. E pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro. Só... Eu te amo. Eu te amo. E pra te ver cantando. Eu te amo. Eu te amo. E pra te ver. Meu amor, se você for embora Sabe lá o que será de mim Passeando pelo mundo Cidade que não tem assim Ora, dando fora, ora, bola Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu te juro, eu te juro Que não quero deixá-lo na mão De mim, sozinho no escuro Mas os momentos felizes Não estão escondidos nem no passado Meu amor, não vai haver tristeza Nada além de um fim de tarde a mais Mas depois as luzes todas acesas Paraísos artificiais Se você saísse a francesa Que eu viajaria muito mais, muito mais Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu te juro, eu te juro E que não quero deixá-lo na mão E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes Não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro Eu te juro, eu te juro Eu te juro, eu te juro Eu te juro